Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai fazer um vídeo muito massa, que é um drible de futsal aí, muito fera, cara. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Mas antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí, pra gente poder crescer mais esse canal e bombar. Chega a um milhão aí, hein? Quem sabe? Ah, garoto. Então bora lá pro vídeo, hein? É nóis! Galera, vamos lá então pro passo a passo, certo? Como é que funciona esse passo a passo aqui? São seis passos que a gente vai tá fazendo pra poder realizar o drible. Então eu tô aqui, a marcação tá aqui do meu lado, certo? Eu vou dar um toque pro meio e pisar na bola. Seria os dois primeiros passos, certo? Aí eu piso e fico de frente. Então ó, deu o toque e um, dois. Na hora que eu faço dois, eu tô de frente. E aí eu dou uma balançada e corto de novo. Três, fazendo o terceiro passo. Então ó, paramos aqui no dois, certo? Paramos aqui no dois. Então eu fiz o três, aí o que eu vou fazer? Eu vou pisar na bola, fazendo quatro e passar da bola. No que eu passar da bola, eu volto fazendo cinco, certo? E aí dou o corte pro outro lado, fazendo seis. Então ó, vamos repetir aqui com calma, pra vocês entenderem. Tô aqui, dei o toque pro meio, pisei. Dois, dou o corte de novo. Três, quatro, cinco e seis. Dando o corte e passando do adversário, tá certo? Galera, então vamos fazer mais rápido aqui pra vocês terem noção do drible, tá bom? Então, por exemplo, tô aqui, marcação tá aqui do meu lado. Então eu dou o toque pra frente, piso, dou o corte de novo, piso voltando. E aí saio do outro lado e vou embora, passando do adversário e seguindo a jogada, beleza? Fechou? Vamos fazer uns exemplos aqui pra vocês verem, fechou? Então vamos lá, hein? É nóis! Fechou? 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 Tchau, tchau. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu Pedrão, brigadão aí. Galera, treina bastante aí, esse drible é muito massa de fazer, tenho certeza que vocês vão arrebentar aí, beleza? Fechou? Ó, e vou deixar o Instagram do Pedrinho aí também na descrição aí, tá certo? E do Vinicão que tá ajudando a gente aqui, fechou? Então segue eles aí também. Um abraço, fica com Deus e fui! Senda!